Olá, queridos irmãos! Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Seja bem-vindo de volta aqui ao canal. Muito estudo bíblico para o nosso crescimento. Dúvida de hoje na tela. Não compreendi muito bem o ensino de Salmos 121, 6. Sei que o sol pode nos prejudicar com seus raios ultravioletas, mas como a lua poderá nos prejudicar, nos molestar, já que o texto fala dessa palavra molestar? Gostaria de compreender com mais profundidade esse verso. Pode fazer um estudo para me ajudar nessa compreensão? Muito obrigado, querido irmã. Dúvida interessante? Você que já leu ali o Salmo 121, você entendeu o que diz esse trecho de o sol não te molestará, a lua não te molestará? Nós vamos entender agora, por isso convido você. Vamos até a minha lousa de explicações entender mais sobre o tema. E claro, se você gostar, você deixa o like e abençoa dessa forma também o nosso trabalho. Vamos lá, então. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o Salmo 121, versículo 6, que diz De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Observe bem essa linguagem, não te molestará o sol. O que será que significa isso? A linguagem em forma de poesia hebraica dos Salmos, ela é linda, isso é um grande fato. Porém, ela é ao mesmo tempo desafiante em muitos textos. Isso porque, para compreendê-la, o estudante terá que se aprofundar dentro do estudo do texto e também das figuras que são usadas ali pelo autor para, então, o estudante conseguir saber sobre o que ele está falando. Agora, é importante você entender uma coisa. Estudar o Salmo não é adivinhar e opinar. Antes, é um estudo real do texto. E nós vamos fazer isso juntos. Muita gente comete o erro de falar, Olha, eu acho que esse texto aqui diz tal coisa. Ok, mas você fez uma análise das palavras? Você analisou o contexto? Você analisou as figuras? E a pessoa diz, não, é apenas uma opinião. Não é assim que a gente estuda a Bíblia. É importante que a gente dê a nossa opinião depois de analisar todos esses contextos e elementos. E a gente vai fazer isso. A gente vai entender algumas coisas no estudo de hoje. Primeiro, contexto do Salmo 121. A gente vai entender qual o assunto central desse Salmo. Vamos entender o que significa molestar ali naquele texto. E vamos entender essas duas figuras. Sol e Lua molestando o salmista. O que significa isso? Então, aquele recadinho de sempre. Fique até o final para que você compreenda todo o contexto e saia daqui realmente compreendendo esse tema. Vamos começar, então, entendendo o contexto do Salmo 121. Mas aqui eu faço um convite a você, faça parte aqui da nossa comunidade embaixo desse vídeo, botão inscrever-se. Agora, se você gosta de estudo todos os dias, lá no seu zap, você também pode entrar no meu grupo, onde eu mando estudos há mais de 10 anos, todos os dias. Sábado, domingo, feriado. Quer receber esse tipo de estudo? Embaixo desse vídeo, ali na área de comentários, o primeiro link que está no primeiro comentário ali fixado é o link do meu grupo oficial. E eu mando, inclusive, em PDF, ok? Para você que gosta de colecionar. Faça parte, então, desse projeto de estudo da palavra do Senhor. Bom, o Salmo 121 trata a questão das incertezas e perigos que nós podemos sofrer em meio a essa vida. O salmista passou por isso, eu e você também passamos por isso. Observe que o salmista começa, primeiro, observando algumas questões e ele faz aqui algumas perguntas meio que retóricas para que o seu próprio coração pudesse responder. Então, ele diz ali no versículo 1, elevo os olhos para os montes. Ou seja, ele está observando a situação. E ele pensa, de onde me virá o socorro? Quem vai me ajudar? Quem me tirará dessa situação complexa? Alguém em busca de ajuda está em foco aqui. Mas, o próprio salmista, ele tem essa resposta. Porque as suas dúvidas, os seus questionamentos são em forma de reflexão e não de reclamação aqui nesse Salmo. Na sequência, a gente tem uma série de afirmações que o salmista faz a respeito do cuidado de Deus pelos seus servos que vem em decorrência dessa pergunta, dessa reflexão que ele está fazendo. Vamos, então, entender agora essa segunda parte do contexto que é muito importante para a gente entender a questão do Sol e da Lua. que é o zelo de Deus pelos seus servos. Eu quero perguntar a você, você já conhece o método texto na tela de estudo da Bíblia? Conheça a sua Bíblia de capa a capa? Se ainda não conhece, é um método inovador onde você vai entender a Bíblia. Aqui no primeiro comentário fixado, no segundo link, você tem informações. Olha que interessante. O salmista continua dizendo aqui para a gente que o Senhor não permite o tropeço destrutivo dos seus servos. Observe no versículo de número 3, na parte A, na parte inicial. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Está falando aqui de Deus. Deus não permitirá que os seus pés vacilem. Qual que é a ideia aqui? Uma destruição total. Nós podemos perder batalhas, mas com Deus nós nunca vamos perder a guerra. O Senhor está sempre alerta. É isso que o salmista nos explica. Ele não dorme, ele não cochila. Por quê? Porque ele não tem limitações humanas. Veja agora o versículo número 3, a parte B. E o número 4. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Qual que é a ideia aqui? Ele não cochila, ele não pega no sono. Ele não tem a necessidade de dormir e assim estar vulnerável. Nosso Deus não fica vulnerável em nenhum momento. E ele está trabalhando em favor dos seus servos. Observe que reflexão maravilhosa. Diz o texto que ele guarda e protege ainda, estando sempre ao lado desse servo dele. O salmista reflete agora no versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Agora eu quero propor algo para você. Dá uma olhadinha aí na sua sombra. Localize a sua sombra. Vire para a direita, vire para a esquerda, ande um pouquinho para frente, um pouco para trás. A sua sombra te abandona? Evidentemente que não. A figura aqui é exatamente isso. O Senhor, ele não te abandona. Assim como uma sombra, ele sempre te guardará. Sempre estará contigo. Ainda que a situação possa parecer desfavorável. É interessante como o salmista faz essas observações para então ele chegar agora no ponto que nós estamos estudando no estudo de hoje. Agora vamos entender a figura. Sol e lua não te molestarão. Vamos relembrar o texto? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Salmo 121, versículo 6. Bom, comecemos analisando a palavra molestará, utilizada aqui no hebraico. No hebraico é essa palavrinha aqui, naká. Significa golpear, açoitar, atingir, bater, sacrificar, matar. Todos esses são significados possíveis. E o significado objetivo sempre é dado, então, pelo uso dentro do contexto. E como nós podemos perceber nesse contexto, a palavra indica perigos. Seja dos mais leves ou dos mais graves. Indica também violências que alguém pode sofrer. Mas aí muita gente se confunde agora na sequência do verso. fazendo uma interpretação literal deste versículo, deste texto. Pensando o seguinte, que Deus vai proteger dos efeitos negativos do sol e dos efeitos negativos da lua, se é que existe algum. Por exemplo, o sol queima a pele, não é verdade? O sol pode trazer até câncer de pele, apesar de que nessa época eles não conheciam muito isso. Mas muita gente pensa nesses efeitos negativos do sol de uma forma objetiva, de uma forma totalmente literal. E não é isso que o texto está ensinando agora. Dentro desse contexto do salmo, a interpretação literal de sol e lua não faz nenhum sentido. Sol e lua, entendidos aqui de forma literal, não teriam qualquer efeito aqui sobre o salmista que precisasse de uma ajuda de Deus. Que tipo de ajuda o salmista precisaria por conta do sol e da lua? Ele está se queimando? Ele está com a pele dolorida? Não faz nenhum sentido. Isso nos leva então a compreender que o salmista faz o uso do sentido figurado, que é muito comum dentro dos livros poéticos. E salmos é um livro poético. Mas qual seria a figura? Preste bem atenção agora. Nós temos uma figura aqui que nos aponta para uma proteção de Deus de dia, e aí nós temos a figura do sol, e de noite, aí nós temos a figura da lua. Sabemos que sol e lua são usados como os luminares marcadores especiais do dia e da noite. Tanto na Bíblia como na própria observação, na maioria dos lugares, você vê o sol ali de dia e a lua aparecendo à noite. Sendo assim, o contexto nos indica que a proteção de Deus é o tempo todo. Essa é a ideia do salmista. Mesmo nas condições mais difíceis que podem acontecer de dia, ou nas condições complexas que podem acontecer de noite, debaixo do olhar dos luminares, debaixo do sol e da lua, nós temos a proteção do Senhor. É por isso que ele fala nos versos anteriores que Deus não dorme. Salmo 121, 4. Ou seja, proteção permanente. Ele diz também que o Senhor não cochila. Então veja que Deus é colocado aqui como alguém que protege o seu servo nas diferentes condições da vida e também nos diferentes momentos do dia a dia, ou seja, em 100% do tempo. Dessa forma, nós concluímos diante desse lindo salmo que o salmista reflete sobre onde buscar socorro e que ele encontra esse socorro no Senhor. Não um socorro fraco, parcial, mas um socorro completo em todos os momentos. Socorro do Todo-Poderoso, sem defeito, pleno, total. Essa confiança é fruto da fé e também fruto da comunhão que alguém tem com o Senhor. Aqueles que o buscam o encontrarão e receberão dele o socorro, a bênção, a força, não em um só momento pontual, mas em todo o tempo, na vida toda. E aqui eu tenho que dar um glória a Deus por esse salmo que nos revela essa grandeza do nosso Deus. Gostou desse estudo? Faça parte aqui do nosso canal. Seja membro, botãozinho seja membro aqui embaixo. Agora, já que a gente está falando aqui de sol, de luz, de lua, tem algo interessante que muita gente me pergunta. Presbítero, como que Deus criou a luz antes de Ele ter criado o sol, a lua e as estrelas? Eu vou explicar tudo para você nesse próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.